Santo é o Senhor, nosso Deus Santo é o Senhor, nosso Deus Exultai o Senhor, nosso Deus E prostrai-nos perante seus pés Pois é Santo, Senhor, nosso Deus Santo é o Senhor, nosso Deus Santo é o Senhor, nosso Deus Eis Moisés e Arão entre seus sacerdotes E também Samuel invocava seu nome E ele mesmo, Senhor, nos ouvia Santo é o Senhor, nosso Deus Santo é o Senhor, nosso Deus Respondeis a ele, Senhor, nosso Deus Porque és um Deus paciente com eles Mas sabe e esconde seu pecado Santo é o Senhor, nosso Deus Santo é o Senhor, nosso Deus Exultai o Senhor, nosso Deus E prostrai-nos perante seu monte Pois é Santo, Senhor, nosso Deus Santo é o 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 Senhor, nosso Deus